Quem esta semana nos visita é João Pedro Marques. Nasceu há 62 anos em Lisboa. Doutorado em História, especializou-se no Portugal de 800, na História Colonial e, concretamente, nos temas ligados à África e à escravatura. A sua tese de doutoramento versa sobre a abolição do tráfico de escravos. Como professor, relacionou História no secundário e História de África na Universidade. Foi mais de duas décadas investigador do Instituto de Investigação Científica Tropical, a cujo Conselho Científico presidiu. É autor de dezenas de artigos e alguns ensaios sobre a escravatura e a história colonial, estando publicado também nos Estados Unidos e em Inglaterra. Até que um dia, há dois anos, passou da história para as histórias que sempre desejou contar. Estreia-se assim na ficção, aos 60 anos, tendo já escrito dois romances históricos ambientados em meados de 800. O último, Uma Fazenda em África, acaba de ser lançado pela Porta Editora. Olá João Pedro, bem-vindo à Libraria Ideal. É com muito prazer que o recebemos. Hoje esta conversa, apesar de breve, é sempre mais breve do que a gente queria, é uma conversa onde vai subir um bocadinho a temperatura. Vamos falar os dias da febre, portanto é o seu primeiro romance, vamos falar de África, e vamos começar com uma febre tifoide que, quando o João Pé tinha 8 anos, o atacou, e que o fez, se calhar, lançar na leitura compulsiva, que terá sido um bocadinho por causa disso. Não sei se foi por causa disso, as minhas memórias dessa altura são assim um bocado vagas, mas eu de facto tive uma febre tifoide aos 8 anos, que foi uma coisa grave, porque não foi diagnosticada. Acabei por safar assim na extremis, no hospital, estive hospitalizado, e foi ali um período muito, acho eu, foi assim uma espécie de uma fronteira na minha vida. Eu acho que nessa altura li compulsivamente, para preencher o tempo, li a coleção do Salgari toda. O Emilio Salgari, portanto, são centenas e meia de aventuras, os Sandalcãs. Os Sandalcãs, eram de Pai 17, Corsário Negro, mas depois li o meu tio tinha essa coleção, e eu li aquilo tudo. E sabe uma coisa engraçada? Há uns tempos vi uma crónicazinha do Pedro Messia, em que ele referia que o Salgari tinha um ritmo narrativo, que eram aventuras embrincadas umas nas outras. E eu comecei a achar que devia haver qualquer coisa do Salgari na forma como escreve. E herdou qualquer coisa dessa leitura? Eu acho que sim, desses oito anos, da minha leitura aos oito anos. Também durante nove anos, foi professor, foi depois professor na universidade, mas durante nove anos ensinou no liceu história. E uma das coisas que costumava dizer, era um bocadinho, era uma tese sua, é que os manuais escolares estão, de história, estão bastante desatualizados. Quer, ainda hoje acha isso, quer, isto já foi há uns anos, mas quer-nos referir um ou dois pormenores que acha que deviam francamente mudar no ensino da história hoje? Quer dizer, eu estou um bocado, enfim, afastado, há vinte e tal anos, que não tenho contacto com esse mundo. Mas na altura eu lembro-me que havia coisas que eram gritantemente desatualizadas, não tinham que ver com o que se considerava certo na altura do ponto de vista historiográfico. Eu penso, por exemplo, no que diz respeito à pré-história, estava cheia de mitos, ideias falsas acerca do que teria acontecido, coisas muito, demasiado lógicas para serem verdade. As pinturas rupestres, por exemplo, que supostamente representariam cenas de caça, nós na altura já se sabia que não era bem isso. Eram referências quase que... Sexuais. Sim, sim, há sexualidade, símbolos de fertilidade, símbolos fálicos, etc. Mas outras coisas, eu recordo-me que na altura me impressionava imenso a forma como, por exemplo, certos temas importantes tinham sido verridos do ensino da história. Bem, o Alexandre da Macedónia não fazia parte do ensino escolar. Não se enquadrava nas teorias. Tinha muito a ver provavelmente com o papel do indivíduo na história. Não batia certo, para uma visão da história coletiva, as forças produtivas, portanto aquilo era um bocado anómal, rescou-se do programa. Portanto, a história que se ensinava aos miúdos estava cheia dessas lacunas e desses mitos. Que eu procurava com o matar, metendo aquilo no programa. Claro. Aqui, eu tenho aqui já este primeiro livro, Os Sons do Silêncio, o Portugal de 800 e a Abolição do Tráfico de Escravos, que é uma da sua área de especialização, sem dúvida. Este é, no fundo, a sua tese de doutoramento. E eu tenho aqui também a versão que saiu em Inglaterra, ou nos Estados Unidos, saiu esta, The Sounds of Silence, onde, por exemplo, desfaz o mito que a escravatura no Brasil começou, não começou connosco, com os portugueses, mas começou, os próprios índios já tinham escravos entre eles, e, portanto, havia já outras tribos, provavelmente, prisioneiras de guerra. Portanto, esta coisa que nós fundámos, o tráfico de escravos no Brasil, é mentira. É. Quer dizer, no fundo, nós olhamos para as coisas a partir do ponto de vista moral. E parece-nos perfeitamente aberrante e injusto e inaceitável, e é, não é? Que existam escravos. Mas, quer dizer, nós estamos a ver a história toda ao contrário. Estamos a olhar para ela do ponto de vista moral. Aquilo que, olhando do ponto de vista histórico, aconteceu, de facto, foi que escravos existiram praticamente sempre. Desde os romanos e desde... Muito para trás. Muito para trás. Quer dizer, no fundo, até há colegas meus americanos que defendem a tese que, no fundo, é um prolongamento, uma extensão da domesticação de animais. Portanto, é esse tipo de relação. Portanto, o que é incrível e invulgar é que a escravidão tenha acabado. E o que é altamente preocupante é que elas estejam em muitos sítios a reaparecer. Porque, no fundo, é mais a escravidão, que é uma constante e uma característica das sociedades humanas, do que o inverso. Do que o inverso, de não haver. E, portanto, é engraçado, sabe? Porque, quando eu saí do secundário e depois consegui a minha carreira de investigação, eu não sabia nada destes assuntos. E fui para um instituto de investigação e para um centro de estudos, onde me foi dito que eu tinha que estudar qualquer coisa que tivesse que ver com a época contemporânea, o século XIX, XX, e com as colónias portuguesas, as ex-colónias portuguesas, preferencialmente com a África. E eu pedi uns meses para ler, mas não sabia. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi o facto de eu ter reparado, por exemplo, que estes temas estavam muito na moda e, em Portugal, ninguém falava neles. Havia milhares de publicações nos Estados Unidos e em Inglaterra sobre este assunto. Em Portugal, praticamente zero. Daí, se calhar, o interesse que fizeram também os seus livros lá fora, e daí ia ser publicado em Inglaterra e nos Estados Unidos. Sim, sim, também, porque não sabia nada, ou muito pouco, do que se passava em Portugal. Era um tema não grato, portanto, em Portugal. Não, completamente ingrato. Ingrato, mesmo. Sim, completamente ingrato. Por razões de defesa ideológica, que se der tempo, depois direi adiante. Mas, a coisa que primeiro me surpreendeu foi a quantidade de mitos que eu tinha me tido na cabeça. Por exemplo, a ideia de que Portugal tinha sido o primeiro país a abolir a escravatura. Exatamente. Nós associemos isso também a sermos o primeiro à pena de morte, e temos as fronteiras mais antigas. Há sim umas coisas que são verdades. Outras que, se calhar, como esta, por exemplo, é perfeitamente mentira. Já, de dia lá onde, dizia que Portugal foi o último país da Europa a abolir a escravatura. Sim, o da pena de morte é verdade. As fronteiras são mais ou menos estáveis, de facto, há muito tempo. Agora, a abolição da escravatura, não, não é verdade. O que acontece é que depois há ali... Por um lado, Portugal está muito sujeito a uma pressão muito grande, diplomática, internacional, da Inglaterra, que aponta Portugal como, digamos que, o criminoso número um. Por ter sido o iniciador do tráfico transatlântico, histórico e cronologicamente, não é? Foi o primeiro a... descobriu as Américas e foi o primeiro a exportar. Tinha o monopólio da África. A escravatura já havia. Nós íamos escalar. Temos mais outros canais de escumentos. Exatamente. A escravatura já existia. Agora, a Inglaterra acabou em 1807. E nós só 60 anos... O tráfico. Só 60 e tal anos depois, em 869. Apesar dos esforços, por exemplo, do Sada Bandeira, é outro visado em outros dos seus estudos, Sada Bandeira e o Fim da Escravidão, que durante 40 anos lutou por a evoluição do tráfico de escravos. E, ingloriamente, foi cedente, 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 mas nós éramos muito toleracionistas, como se diz, não é? Deixavam-me das coisas... Exatamente. Até por uma pressão inglesa... Sim, nós sabíamos. Nós sabíamos que aquilo, enfim, não era bonito, que era injusto, coitados dos africanos, que viam... Mas era obrigatório para a economia, por exemplo? Achavam que o Brasil não sobreviveria sem isso. E, portanto, a África portuguesa também dificilmente sobreviveria. E, portanto, as coisas iam-se arrastando assim. Foi só por pressão externa que o tráfico acabou. O Sada Bandeira fez uma lei em 36, mas não se aplicou. Porque foram os ingleses que forçaram, começaram a apresar navios portugueses, ou navios sem bandeira... Pois, esta lei do Lorde Palmerston, o primeiro ministro inglês, que disse... Deu ordem para apresar todos os navios que fizessem tráfico negreiro, ou que fossem preparados para isso, com o Sada Bandeira, tudo era apresado. Então, aí Portugal começou a recuar. Não houve outra solução, senão começar também a suprimir o tráfico. Colocaram lá navios de guerra nas costas da África para colaborar, etc. A ONU estima que hoje haja 27 milhões de escravos no mundo inteiro, e a própria National Geographic diz que há mais escravos hoje do que o total de escravos que houve nos quatro séculos que houve este tráfico. É bem provável, porque o tráfico transatlântico, que conhece-se muito bem do ponto de vista quantitativo, terão sido exportados para as Américas qualquer coisa como 11 milhões de pessoas. O tráfico depois para o mundo muçulmano, através do deserto, do Mar Vermelho, é mais difícil de quantificar, mas é provável que tenha andado à volta dos 14 milhões. Portanto, mais até do que no tráfico transatlântico. Portanto, isto fica muito aquém dos números que nós temos hoje em dia. De 27, que falam em 27 milhões. Melhoramente, tem muitos países, a Mauritânia, muitos países, a Mauritânia tem uma lei de 81, na Arábia Saudita só há 50 anos houve uma lei que aboliu, mas muitos países subsarianos e tudo ainda continuam fazendo os prisioneiros de guerra e tudo escravos. Mas mesmo aqui na Europa, que surgem de vez em quando formas de escravidão, por exemplo, escravidão sexual. Sim, sem falar desse tráfico das mulheres, prostitutas. Exatamente, porque são coisas arrepiantes. Crianças. Crianças. Trabalhadores que são levados para a Espanha e que ficam a trabalhar em condições de escravidão ou de semi-escravidão. É uma guerra que os filantropos do século XIX estavam convencidos que tinham ganho, definitivamente, e não ganharam. Mas esse otimismo não foi por decreto que se acabou. Também tem aqui este, que saiu na Guerra e Paz, Revolta de Escravas, que também saiu aqui, o Abolish Slavery, que é uma edição americana, se não me engano, onde também desfaz outros, fala destas revoltas de todos os escravos e fala deste mito também que foi estas revoltas que levaram ao fim da escravatura. E não é verdade, teria sido, se calhar, os próprios senhores dos escravos que teriam levado ao fim da escravatura e não as próprias revoltas. Normalmente as revoltas até acabavam por agudizar a repressão. Há uma exceção, que é a revolta, a maior de todas, a do Haiti, que surge no contexto da Revolução Francesa e devido a uma série de circunstâncias, acaba de facto por levar, por forçar os poderes políticos em França, em Paris, a abolir. Mas é a única exceção, a exceção que confirma a regra. O que acontecia é que os escravos se revoltavam para se libertarem a si mesmos. Pois não era para acabar a... Mas muitos mesmo, quando isso acontecia, depois, ou quando acabou a escravatura, continuavam ligados e liais aos seus senhores. Sim, e alguns quando se libertavam faziam eles próprios escravos, não é? Pois. E esta é a história da relação... Nos quilombos e nos próprios bairros, nos refúgios de escravos, faziam escravos de outros. Exatamente, faziam escravos de outros. Porque era este, no fundo, era este o conhecimento e a relação que tinham... Como se fizesse parte da natureza... Sim, com o universo, com o universo social da época. Aqui, este, em 2010, portanto já há dois anos, lançou-se finalmente nesta... na ficção. Tinha quase 60 anos e teve esta vontade de contar histórias. Mas também o João Pedro, no fundo, não sentia um bocadinho a desilusão. Estava um bocadinho desiludido com a grande história, digamos. Porque as suas investigações não estavam a sortir cá, um grande efeito. E as pessoas não estavam muito interessadas nestes temas. E decidiu dar a volta e contar... Ficou encantado pela possibilidade de contar histórias, contudo, que tinha investigado ao longo destes anos. Contar histórias usando esse conhecimento que adquiriu. Foi um bocadinho por desilusão da história oficial, mais pura e dura? Foi por um conjunto de circunstâncias. Também é desilusão. Também é desilusão. Depois, no meu instituto, não havia interesse em que eu continuasse esta linha de investigações. E havia aí como que um caminho, um bec sem saída, um caminho que estava tapado. Depois, também já estava cansado deste assunto. Porque eu estudei este assunto durante 20 e tal anos. E comecei a achar que já tinha dito o que tinha a dizer. Mas cai lá fora, em conferências, em artigos, em congresso. Há aqueles colegas meus que passam uma vida inteira a escrever a mesma coisa. Exatamente. E não é que eu censure isso, mas eu... Não era para si. Não é para mim. O assunto está esgotado. E que tinha, de facto, o desejo de escrever um romance. E pensei inicialmente, tinha recolhido uma série de dados sobre a febre amarela. Para fazer um artigo académico e tal. Depois comecei a pensar assim, vou encafoar isso aí numa revista qualquer que ninguém vai ler. Quase. Por que é que não parto deste acontecimento? Eu gosto sempre de partir de um acontecimento desse tipo. Concreto. Uma coisa que evolva e que toca muita gente. Por que é que eu não parto disto para tentar criar uma ficção sobre esse facto? E foi a minha primeira experiência com os dias da febre. Os dias da febre mandou, em 2010, mandou por e-mail à porta editora que diz, o Manuel Valente dizia, nós recebemos 99,9% dos romances que recebemos por e-mail, realmente são lixo. Não são bons, mal construídos, fracas histórias. Mas este foi uma revelação, de tal modo, teve o Francisco Xavier a apresentá-lo, foi uma grande revelação e foi realmente uma história muito curiosa porque fez uso desta sua investigação. Isto passa a ser da Lisboa da regeneração. Estamos a falar em 1857, houve este surto de febre amarela que vitimou à volta de 5 mil pessoas. E temos isto, e os seus romances, tal como este agora que acabou de sair, esta Fazenda em África, que vai ser agora lançado nas Correntes Escrita, na Póvoa do Varzim, é um bocadinho isto, usa este pano de fundo, aqui é a colonização de Moçandes, neste mais antigo, esta parte da cena da regeneração, esta altura em Portugal, este surto de febre, é o pano de fundo. Porque depois isto são romances de pessoas. Temos a Benedita neste último e aqui temos a Elvira. É um romance de uma mulher, é um triângulo amoroso, mais uma vez, que nos empolga e o João Pedro consegue fazer isto com uma linguagem quase cinematográfica. Está a ver os seus romances adaptados ao... gostava de os ver adaptados ao cinema. Gostava imenso. Eu, de facto, escrevo como se... acho eu, isto é um bocado pretencioso dizer assim, mas eu escrevo como se fosse um filme... Os vários capítulos e subcapítulos são como se fosse uma montagem de cenas de um filme. Mas é difícil adaptar isto ao cinema. Não há dinheiro. É uma questão de meios também, não é? E depois do seu trabalho é propagar em toda essa investigação e cruzar com personagens históricas, que isto tem feito muito bem. E neste primeiro romance aparecem personalidades que eram daquele tempo e que faziam história naquele momento. Os Rodrigo da Fonseca Magalhães e os... Há o famoso Richard Burton. Exatamente. Richard Francis Bacon, que traduziu o Kama Sutra, um inglês extraordinário, deputado e ministro, que traduziu... Um primeiro homem branco, tanto quanto sabe o ocidental, que foi a meca e a Medina e a Arara, que era uma terra onde nenhum branco se saía com vida e que se disfarçava muito bem. E que traduziu o Kama Sutra em 2001 a Noites, uma oportunidade extraordinária, que cruza com o inglês a história. Aproveita sempre para cruzar esses seus dados. Acho que isso dá autenticidade. É, eu presumo. É, exatamente, acho que sim. Gosto de fazer esse cruzamento entre personagens ficcionais e personagens reais. Esse gozo que nos dá a ler os seus romances também o deu com certeza a escrever porque o escreveu de rajada. Este, por exemplo, foi em seis meses, estava todo escrito no Instagram. Mas esse, repara, partiu já de uma investigação feita sobre a febre amarela. Este, a Fazenda em África, demorou mais tempo. Porque é outro assunto. Também neste, nos dias da febre, defende que a vida amorosa, a vida afetiva, a vida sexual, nesta Lisboa de 800, era muito mais liberal do que a ideia que nós temos hoje em dia. Mas aí eu estou a fazer um tiro. A diccionar? A shot in the dark. Porque, na verdade, ninguém sabe ao certo. Mas através de cartas e não consigo... Não se falava muito nesses assuntos. Quer dizer, de vez em quando há umas coisas. Não as referências. Mas é sempre tudo muito intuído. As pessoas não falavam expressamente como hoje em dia. É explícito. Há quase que um despudor. Exatamente. Ficar o oposto. De acordo com os padrões do século XIX. E depois tudo se passa um bocadinho naquela zona também de Lisboa. Embora faça um périplo por todo o Império Português da altura. O Brasil, a Índia, a África. Mas naquela calçada de Santana, que também é um sítio mágico para si. É. É um sítio mágico para mim. Mágico mesmo. Porque o meu avô tinha um armazém de brinquedos. Na calçada de Santana. O meu avô é de portador. O meu avô chegou a trabalhar. Eu cheguei a trabalhar lá. Os brinquedos tiam para a Caribert de Paris. E que faziam inveja de todas as crianças. Foi. E eu tinha acesso àquilo. Era uma riqueza ilimitada. Era um privilegiado. É um privilegiado. Eu ia lá. Eu tinha cinco andados. E eu trazia os brinquedos que queria. Um amulet autêntico. Autêntico. Aqui, este está a ser lançado agora. Uma fazenda em África. Porque aqui falamos da colonização. É um grupo de portugueses. Mais de uma centena de portugueses. Que vão de Pernambuco. Já desiludidos um bocadinho com o Brasil. Que já não nos diz nada. Já é independente. Já foi feito independente há 30 anos atrás. Há três décadas. E partem para Moçambes. Fundar Moçambes. A atual Namib. É uma história que também cruza com personagens verdadeiras. Como este Bernardino. Que foi o grande impossível. O luxuriano. O famoso luxuriano. Político. E os governadores de Moçambes que aparecem na história. E existiram realmente. E outros personagens. O vilão da história. Digamos assim. O José Leite de Albuquerque. O marido desta... Da Benedita. Da Benedita. Existiu efetivamente. E também não era flor que se cheirasse. Portanto, eu percebo... Este agricultor perverso. Exatamente. Diga-lhe. Não. Este cruzamento de histórias é engraçado com estas personagens. Porque isto me presta muita... Vos demilhança às suas... Sim. Eu construo os romances. Ou procuro construí-los. Também usando a documentação. Só que procuro usar a documentação de uma forma diferente. Tenho mesmo que usar a documentação de uma forma diferente da que fazia. Enquanto... Enquanto era o historiador. Claro. Portanto, eu aqui uso os documentos de uma... O historiador... Os documentos estão carregados de aventura. Sabe? É uma coisa interessantíssima. Porque eu chego a um arquivo e pego lá numa... Eu não leio a carta que o Napoleão escreveu na internet. Eu pego na carta que o Napoleão escreveu. Rasurada, riscada, manchada. Então, na realidade, tem mesmo mais... É mais fantástico que a ficção. São os brinquedos da minha infância. Tem essa carga mágica. Mas, depois, o historiador tem que se distanciar daquilo. Tem que fazer uma... Uma matura crítica. Exatamente. O mais objetivo. No romance, não. Eu posso trazer toda essa carga mágica para dentro da história. O entusiasmo, a cor, o cheiro, os sentimentos. Coisa que o historiador não faz. A gente já reparou, não é por acaso, que o Indiana Jones é arqueólogo, não é? E o pai do Indiana Jones é historiador. Exatamente. O que o Sean Codri fazia no cinema. Exatamente. Ele tem uma carga de aventura potencial que está ali como quem bem-de-maria. E aqui, imenso. Esta história de Moçambos, portanto, era... Isso era uma cidade desértica que ia dar ao mar. Era o nada. Era o nada. No fim do deserto. E então eles foram construir uma cidade. E uma cidade que hoje é o terceiro porto de Angola, a seguir a Luanda e a Lubitos. É uma cidade extraordinária naquele deserto que era infindável e que ainda hoje seria se não fosse estes colónios. Numa altura, em que a colónia era mal vista. Eram mal vistos pelo povo da metrópole. Estes que iam para lá... Era mal visto. Eles não eram mal vistos, propriamente. Não havia dinheiro para apoiar aquilo. Portugal era um país muito pobre. Um país que vinha de quatro décadas de guerras e de revoluções, desde as invasões francesas até à regeneração. E, portanto, quer dizer, não havia meios para estar a dar dinheiro àquela gente. Deu-se o que se pôde, não é? E depois, olha, agora safem-se. Claro. Já sei que tem um terceiro romance em mãos. Vai ainda para este ano, 2012. Vamos contar com ele? Ou acha difícil? Acho difícil. E é também nesta época? E também fala deste... Um bocadinho antes. Passa-se durante as guerras liberais. Portanto, 32, 33... Um bocadinho antes. Estes anos 50 que temos aqui. Exatamente. No século XIX, um bocadinho antes. Pronto, vamos contar então à espera. Ficamos à espera desse para tornar a conversar nesta altura. Fica terminado. Ficamos à espera. Quero lhe agradecer a sua visita aqui à Libra Ideal. João Pedro, foi um prazer. Muito obrigado. E o Chalá nos continua sempre a servir a história da maneira tão fascinante com estes romances, com estas sagas que nos dá.